Olá meu quinto ano, tudo bem? Ontem eu havia passado para vocês uma leitura e pedi para que depois dessa leitura vocês fizessem um resumo, pegassem partes que para vocês foram relevantes acerca do assunto no tempo da natureza e isso é história e eu amo história também e quando eu vi esse conteúdo, esse tema no tempo da natureza eu senti uma curiosidade também eu fui fazer essa leitura e o que eu pude analisar, o que eu pude observar foi o quanto que essa natureza, que a natureza, ela influencia na vida dos seres humanos desde de muito tempo e hoje também, ainda hoje não é diferente E aí falando um pouco acerca da relação dos grupos indígenas, que essa relação, ela é representada em diversos aspectos culturais desses grupos, dessas pessoas, desses povos Para se organizar em longos períodos de tempo, os indígenas observam os ciclos das chuvas, as cheias, as vazantes dos rios, as estações do ano, as estrelas no céu entre outros elementos da natureza E com isso, a partir dessas observações, é que eles plantam, é que eles colhem, é que eles celebram, é que eles festejam os seus eventos, então com base nessas observações, diversos povos criaram calendários para auxiliar na organização das tarefas durante o ano E eu tenho certeza que vocês observaram aí um calendário anual do povo indígena Tuiuca, que vive na região amazônica E aí, nesse calendário, a gente pode observar o que? A época da colheita, do plantio, a época das chuvas ou da seca e até mesmo o período de celebrações e rituais Avançando mais um pouco, a gente viu o que? Então, esse seria o meu resumo, não sei se os seus de vocês também foram isso Foi isso que eu achei interessante acerca dos grupos indígenas Quando há o calendário lunar, o que a gente pode ressaltar acerca disso? Desde os primórdios da sociedade, os humanos têm esse hábito de observar o céu De analisar as estrelas, ver o tempo, ver se tem muita chuva, ver se tem muitas nuvens, ver se o céu está limpo Então, ainda hoje a gente costuma ver as pessoas de mais idade falarem acerca disso E com isso, as sociedades antigas, como as egípcias, a mesopotâmica Elas perceberam que os astros celestes têm certa regularidade em seus movimentos Então, a Lua, por exemplo, tem um ciclo de 28 dias com 4 fases diferentes E por isso, alguns povos contam 28 dias para representar o período de um mês Pois é o tempo em que a Lua demora para passar por suas fases sem repetidas E aí nós temos o calendário solar, que os mesopotâmicos perceberam que a Terra demorava aproximadamente 365 dias Para dar uma volta completa ao redor do Sol E isso corresponde a um ano Eles conseguiram notar isso por causa das mudanças do tempo É muito interessante, né gente? É muita sabedoria junto Então, com base nessa observação, elaboraram um calendário dividido em 12 meses Como eu já acabei de ressaltar Cada mês dividido em semanas E cada semana tem 7 dias Então, nós temos aí o calendário Seguimos aí o calendário solar Em que era o número de corpos celestes que eles conheciam nessa época Que era o Sol, a Lua, Marte, Mercúrio, Vênus, Júpiter e Saturno Esse tipo de calendário que tem como base o ciclo solar foi adaptado e é usado atualmente em vários países Como o nosso querido Brasil E aí nós temos uma curiosidade lá na página 31 Que diz Para marcar o primeiro ano dos calendários As sociedades escolheram eventos que consideraram importantes De acordo com sua cultura e suas crenças Na sociedade cristã, por exemplo O nascimento de Jesus Cristo é considerado o ano 1 Já nas sociedades islâmicas O primeiro ano é a data em que Mohamed fundou o islamismo O ano de 622 Conforme nosso calendário Por isso, nem todos os países contam o tempo da mesma maneira Entretanto, é importante destacar que o ano 1 é algo simbólico O tempo já existia antes mesmo de tudo isso Então, meus amores, como atividade para casa Eu sei que vocês já leram os textos Já fizeram os resumos Já mandaram alguns para mim Gente, que acham tudo importante escrever um textão Eita, gente, eu achei maravilhoso Né, Luz Maria? Também achei tudo importante Mas eu resumi dessa... Resumi aí em 5 minutos Acho que menos, né? Enfim Então, vamos lá Para a atividade para casa Vai à página 31 Né, apenas uma, duas, três questões Página 31 é uma atividade bem interessante, né? Vocês vão gostar muito Tá bom? Então, um beijo grande no coração de vocês E até a nossa próxima aula de história Que vai ser... Na próxima semana, não é isso? Tchau, meus amores Fiquem com Deus Tchau, meus amores Tchau Tchau Tchau